Boa noite amigos Amigos do grupo Resgatando São José dos Campos Boa noite prezados amigos Edu Santos, Marcos Levi E todos os administradores e moderadores desse grupo sensacional Que é o Resgatando São José dos Campos Um grupo cujo nome já diz tudo Que resgata a história, a cultura, os costumes E principalmente a memória de uma São José dos Campos Que ficou no passado Mas que ainda é possível ver alguns vestígios Desse mesmo passado Numa cidade que passou por inúmeras transformações O Resgatando São José dos Campos Criado por Edu Santos É também um grupo que presta um serviço de utilidade pública Auxílio aos seus membros Já ultrapassam Os integrantes ultrapassam de 90 mil Entretenimentos E alguns sorteios Enfim Tudo que eu Que possa auxiliar a população joseense Mas também é um grupo que Também que tem algumas lives de entretenimento Lives culturais e históricas Como as que nós costumamos fazer aqui Desde abril do ano passado E eu já vou registrando aqui a presença Da primeira participante Senhora Lady Jane Almeida A minha vizinha aqui No bairro do Jardim Santo Inês 1 E também, claro, minha filhada Boa noite Lady Jane Seja bem-vinda ao Resgatando São José dos Campos O grupo Resgatando também, gente É um grupo que já transcendeu As divisas do município Eu costumo brincar Mas eu acho que eu tenho razão Que o grupo Está se tornando um grupo vale-paraibano E sempre tem alguns Tem muitos membros de fora Que ou tem parentes aqui em São José dos Campos Ou já moraram aqui Ou simplesmente simpatizaram com a cidade E ocasionalmente Eu também transmito algumas lives Lá de Cachoeira Paulista Então Eu resgatando Entre o Vale e o Paraíbe Mas também na capital paulista Quando tem participantes Alguns conhecidos Entre eles, alguns parentes Como minha tia E minhas primas Meus amigos A sequência de lives Que o Edu Santos já programou Para essa semana Tem como início justamente um tema Eu não diria polêmico Mas muitos o consideram como tal Hoje, 22 de fevereiro É comemorado o Dia Internacional Do Maçom E claro Quando nós vamos falar de maçom Nós vamos falar um pouco sobre a maçonaria Que já adianto Não tem nada a ver com Pactos demoníacos Com possessões Com rituais macabros Para início de conversa Poucas pessoas sabem Mas a palavra maçom Em francês Significa pedreiro É um grupo É um grupo É uma instituição Já bem antiga Inspirada em Simbologias do antigo Egito Mas que surgiu Já começou a se formar E se estruturar Ainda na Idade Média Mas ganhou força mesmo Foi a partir do século 16 E configurando Acompanhando também Com a ascensão da burguesia Que vai se romper Em algumas amarras Até atingir o poder político De fato Com a Revolução Francesa E está aqui Também registrar a presença Do meu querido amigo César Lourenço Boa noite César Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos César com certeza Tem ótimas contribuições Para o tema de hoje César Maçonaria Gente Então vamos aqui Para contextualizar Nós temos que ter a definição Do que é maçonaria Segundo o site Aventuras na História Que é o que eu mais sigo Que até enquanto Por enquanto eu considero O mais completo Existe outro História Digital Que eu sigo também O Iconografia da História O Info História Estou pesquisando agora Para verificar Outros sites Relacionados à História Mas por enquanto O Aventuras na História É o mais Completo É o mais contundente É o mais imparcial Que isso é importante E quem quiser Acesse www.aventurasnahistória Tudo junto Aventurasnahistória.com.br E por falar em presenças No Vale do Paraíba Registro a presença aqui De minha querida amiga Dalva Venâncio Lá de Cachoeira Paulista Minha conterrânea Boa noite Dalva Seja bem vinda Ao Resgatando São José dos Campos Uma honra ter a sua presença Aqui no nosso grupo Então vamos lá gente Conforme O site Aventuras na História A maçonaria Consiste em uma Organizações fraternais E seus integrantes Seus membros Assim se dirigem Uns aos outros Que remontam As fraternidades Locais de pedreiros Que a partir do final Do século XIX É isso mesmo? XIV Nossa que XIX Vou começar a usar Meus óculos aqui O século XIV Regulamentavam As qualificações De sua profissão E sua interação Com autoridades E clientes Os graus Da maçonaria Mantém os três graus Das guildas De artesanato Medieval Os de aprendiz Companheiro E mestre maçom Ao candidato Desses três grupos É progressivamente Ensinado Significado Os símbolos Da maçonaria E é confiado A cumprimentos Sinais E palavras Indicados Outros membros Do que ele foi Iniciado Muito bem Deixa eu Antes de eu prosseguir Deixa eu restar a presença Aqui De Regina Ribeiro Dias Boa noite Ela está elogiando o tema Muito obrigado Muito obrigado Fico lisonjeado É um tema Dona Regina Porque há muito preconceito Conto isso E nós temos sim Que a nossa função É justamente Estar desvendando Esse Essa névoa Que ainda existe Em torno da maçonaria Eu costumo dizer Aqui nas nossas lives Nós podemos até Não gostar Desse ou de outro Qualquer tema Mas temos que respeitar O que não se vê Já não se vê Há muito tempo Mas ainda há um certo Preconceito Com a maçonaria Gente Eu não sou maçom Já cheguei A proferir palestra Numa loja maçônica Aqui do Vale do Paraíba Eu não vou citar O local da cidade Acho que não é o caso Mas eu fui muito Bem recebido Eu fui muito Bem acolhido E eu pude Constatar Em loco O que eu já Vi aprendendo Em história Quem estudou história Tem um pouco mais De Digamos assim De informações Não que os outros Que os outros não tem Mas nós temos As informações Assim mais Teóricas E nós podemos Desvendar Que não é nada Não tem nada De pacto com o demônio Não tem nada De Gente Já ouvi Cada besteira Sobre maçonaria Diz que tem um bode Sentado Não sei aonde Enfim E Marcos Levi Acabou de chegar aqui Opa Vamos lá Vamos ver o comentário Do Marcos Levi Recordo que há seis meses passados Comentaram a respeito Esse assunto Isso mesmo Já falamos sobre isso aqui Né Marcos Eu acho que era Era uma outra Um outro tema Acabou Desembocando Na maçonaria Então gente Eu gosto muito De falar Gosto mesmo Gosto de aprender Que na realidade Eu mais aprendo Do que ensino Na realidade Eu não estou aqui Para ensinar gente Nós estamos aqui Para trocarmos ideias Contando com a experiência De cada um Com opinião Infelizmente Infelizmente Nem todos Partilham É um direito Mas aqui Eu ainda não tive Nenhum tipo De problemas Com pessoas Que faltam Com respeito E Marcos Levi Continua A maçonaria Tem um papel importante Na história Depor tiranos Do governo Participação Na independência dos Estados Unidos E da revolução Francesa Aí o Marcos Levi Já está bem afiado Aí sim Vamos lá Gente Ah é A parte que eu queria Fazer Dar uma 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 Cresce Uma aqui teórica Eu citei Das guildas Gente As corporações De ofício Ou guildas Que surgiram Na idade média Que é praticamente Uma das Origens da burguesia Não é a única Mas uma das origens Da burguesia Que ela Ela fazia parte Dos servos Da gleba Que eram explorados Pelos senhores feudais Quando eles vão Habitar Alguns Algumas É Um aglomerado De casas Longe dos Feudos Que vão dar origem As primeiras cidades Esses locais São chamados De Burgos Daí o nome Burgueses E tem lá Vários mestres De As profissões Tem o carpinteiro Tem o celeiro Tem o ferreiro E o mestre Vai contar Com o auxílio De um aprendiz Que ele Vai ensinar Esse ofício Daí que Vão trabalhar Por jornada Ou recebendo Até mesmo Por comida Mas Cria-se então Uma corporação De ofício As guildas E é justamente Aqui O aprendiz O companheiro E o mestre No caso aqui Maçom Que alguns autores Defendem Que ainda não usava Esse termo Mas Se considerarmos No caso Que na França Também haviam Burgos Por que não Que os pedreiros Aqueles que edificavam Os castelos As fortalezas Senhoriais Eles já tinham Já sabiam Da sua importância Já sabiam Que sem eles Os senhores feudais Não eram nada Né gente Então Ninguém levantou Castelos E outras fortalezas Simplesmente Porque Ah vou construir aqui Tem uma É como hoje Hoje nós vamos construir Uma casa Tem que ter um aval De um engenheiro De alguém que projeta Naquela época Não sei se já existiam As universidades Que vem um pouco depois Mas Eles eram assim Ao mesmo tempo Discriminados Mas necessitavam Do seu conhecimento Da sua técnica E junto a isso É a parte que Muitos Que fecham os olhos Não gostam de admitir Tem sim As características Religiosas Afinal de contas Eles vão Ter Uma base Cristã Deus como Grande arquiteto Que construiu O mundo Em seis dias E no século Descansou É por isso Que na maçonaria Os instrumentos De trabalho Como o esquadro O compasso O prumo São muito valorizados Deixa eu ver O que o César Está mencionando Os grandes pais Como eram conhecidos Artífita Independência Americana Eram todos Isso mesmo César Falou tudo Gente Já que vocês Já estão adiantando Já vou Lá adiante Vou até partir Um pouco aqui A parte da história O surgimento Que Ela começou A se estruturar Na Inglaterra Como nós a conhecemos Desde meados Do século XIX Continua o site A aventura da história Os historiadores Maçônicos Buscam as origens Do movimento Em uma série De documentos Semelhantes Conhecidos Como manuscritos Maçônicos É claro Se tem Historiadores Católicos Tem historiadores Evangélicos Tem historiadores Comunistas Se tem historiador Até historiador Que vai justificar O nazismo Tem historiador Judeus Que vai fazer O contrário Mas tem também Os historiadores Maçônicos Que eles querem Buscar Suas origens Independente Para não cair Naquela mesmice De ficar A mercê De um historiador Católico Por exemplo Que vai Falar Totalmente Ao contrário A maçonaria E esses documentos Datam do ano De 1425 E aludia Ao pertencimento De uma loja De pedreiros Olha aqui Pedreiros Na Inglaterra Operativos Que relaciona Que relaciona Uma história Mitologizada Aos deveres Suas notas E a maneira Pela qual Os juramentos De fidelidade Devem ser tomados Ao ingressar O século XV Também vê a primeira Evidência Do rito cerimonial Gente Tem vários ritos Cada local Segue o seu rito Deixa eu ver Aqui a parte A primeira Grande loja A grande loja De Londres E Westminster Depois se tornou A grande loja Da Inglaterra Eles chamam Os templos De lojas Quando criança Eu achava Que era loja Eu achei que era loja Chegar lá Comprar uma coisa Eu fui criado Numa família católica Então imagina O que foi passado A mim Sobre a maçonaria Longe de eu ficar Desmerecendo A memória Dos meus antepassados Mas era Aquilo mesmo Algo do demônio Até Cientava A coisa da história Do Brasil Que Que os padres Que seguiam a maçonaria Também Iam ardendo fogo eterno Enfim É a crença Daquela época Mas também Permei alguns Ainda por aqui No século XXI A maçonaria Ela tem os seus segredos É óbvio Mas eu garanto E muitos aqui Que estão participando Que já estou percebendo Que já são bastante Esclarecidos Vê que não é bem assim E uma coisa também Que já adianto aqui também A marca Da maçonaria Assim Acho que O que Projeta a sua imagem É a solidariedade Entre seus pais Mas vamos lá Prosseguindo Ela foi fundada Então no dia de São João 24 de junho De 1717 Quando quatro lojas Se reuniram Para um jantar Conjunto Deixa eu ver aqui Muitas dessas lojas Aderiram a um novo órgão Regulador Que entrou em um período De autopublicidade De expansão Porém Muitas lojas Não podiam Endossar as mudanças Feitas No ritual Pelo chamado moderno Começou a haver Uma cisão Entre os maçons E algumas Deu formar Uma grande loja Rival Em 1751 Que chamaram A grande loja De Nossa gente Que nome Esquecido aqui Antienteda Inglaterra Essas duas Grandes lojas Disputavam A supremacia Até que os modernos Prometeram voltar Ao ritual Antigo E depois Voltaram A se unir Na forma A grande loja Unida Na Inglaterra A sociedade Ela teve influência Indecisiva Com o César Lourenço A gente adiantou Teve influência Decisiva Em vários acontecimentos Mundiais Como a Revolução Francesa Independente Estados Unidos E aqui Nesse lado Brasil Deixa eu ver Que a senhora Regina Está mencionando Que eu estou gostando Da participação Dela também A participação De todas A loja mais antiga Do mundo Com atas Com os antigos Deveres Essa loja Eu estou assim Porque a letra Aqui é branca E acaba confundindo Com a tela Chama-se Mary Chappell Em primeiro Em sua ato E presença Com a presença Do grão mestre Na grande Nossa Informação Essa informação Não está aqui No site Muito obrigado Eu vou até Depois Se a senhora me permitir Eu vou fazer Um ctrl-c Ctrl-v Ou um print Vou vir estar Acrescentando aqui Nos meus lados Muito obrigado Doutora Regina 1721 Muito bem Vamos lá gente As guerras Separatistas Tiveram participação E na América No Brasil Deixou suas marcas Especialmente Na independência Do Brasil Eu vou estar explicando Um pouco Por que a maçonaria Inicialmente Ela apoiou A monarquia Aqui no Brasil No Brasil Deixou suas marcas Especialmente A Inconfidência Mineira Na Revolução Farroupilha E no extremo sul Do país Tendo legado Os símbolos Maçônicos Na bandeira Do Rio Grande do Sul No estado Da Federação Brasileira Vários outros estados Também possuem Símbolos maçônicos Nas suas bandeiras Com Minas Gerais Por exemplo Poucos percebem Mas Ao longo Do Vale do Paraíba Muitas cidades Têm símbolos maçons Nas suas entradas Aqui em São José Tem bastante Hoje estava conversando Com uma conhecida Que estava explicando Isso E muitas pessoas Pensam que é uma letra A invertida Não é É o símbolo Assim da maçonaria É o compasso E o esquadro Uma posição Um sobreposto Ao outro Em algumas localidades Tem a letra G Que é no caso Do Grão Mestre E por que A participação Hora na independência Do Brasil E depois Nos movimentos Separatistas Aqui eu vou adiantar Um pouco O que levou O que levou Digamos assim O triunfo Da revolução francesa Entre outras coisas Entre outras coisas Foi justamente Ao advento Do iluminismo A era das luzes De um saber Até então Só talvez Experimentado Na renascença E pessoas Como Montesquieu De De Rô De Lambert Eles vão dar Subsídio literário E teórico Para que O terceiro estado Parte dele Que no caso É a burguesia Inicie uma revolução Para tomar o poder Político A burguesia Já tinha o poder econômico Há muito tempo Desde o final Do feudalismo Passando pelo período Mercantilismo Mas não tinha o poder Político ainda Então o ideal Da maçonaria Para sistema de governo É sim O republicano A república Ela se confunde Com a maçonaria Não por acaso A maioria Dos presidentes Norte-americanos Por exemplo Até onde eu sei São todos maçons Isso é uma informação Que foi acrescentada Inclusive Por uma professora Que eu conheço Que ela chegou a passar Também E falar inclusive Da ordem de demoler Que é como se fosse Um preparatório Nos Estados Unidos Para ingressar Na maçonaria Mas aqui no Brasil Uma vez que A corte portuguesa Fugiu de Napoleão E para evitar O que acontecesse Com o Brasil Mesmo que estava Correndo com a América Espanhola Que foi fragmentada A maçonaria Aqui resolveu Dar o apoio A causa Emancipacionista Ou seja O Brasil Manteve-se Praticamente unido Territorialmente Apesar de participação Da maçonaria Em eventos Como a própria Inconvidência Como já foi citado Como a Revolução Pernambucana De 1817 Mas por exemplo Os livros de história Não mencionam Os livros didáticos Mas O Dom Pedro I Ele se Se fez maçom Enquanto isso Lhe foi interessante Ele se fez maçom Ele foi Batizado Não sei se eu posso dizer Isso aí como Guatmosin Mas o Grau Mestre Era ninguém Nada mais Nada menos Que o O Patriarca Da Independência José Bonifácio De Andrada e Silva E sobre o iluminismo Aqui Muitos iluministas Se filiaram As lojas maçônicas Como lugar seguro Intelectualmente Claro Imagina uma época Que vai falar Contra o antigo regime Em que o rei Era rei Porque se considerava Abençoado por Deus Então eles eram Muitos perseguidos Então Esses iluministas Vão encontrar Abrigo nas lojas maçônicas E isso vai ser Uma união Propícia Para justamente A inclusão Da revolução Que vai acontecer Em 1789 Com a tomada Da Bastilha Apropriado Para discussão De suas ideias É um ambiente Intelectual E eu pude constatar Isso em loco Quando eu estive presente Visitando essa loja A convite De um amigo Que falou Para proferir Uma palestra Sobre uma história Local Principalmente No século XVIII Quando os ideais Libertários Sofriam sérias Restrições Por parte dos Governos Absolutistas Da Europa E por isso Certamente A maçonaria Teria contribuído Teria não Contribuiu mesmo Para a difusão Do iluminismo E que esse Por sua vez Também possa ter Contribuído Para a difusão Das lojas maçônicas Uniu-se Uniu-se Encontraram um campo Não pode entrar Respeita-se 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 As leis Do país César Lourenço Continua Para ser aceita Na maçonaria A aceitação Tem que ser unânime Votação Com bolas brancas E pretas Se tiver uma bola Preta Está vetado É César Isso aí Realmente A pessoa tem que Receber um convite Recebe o convite E depois Tem lá uma votação E é dessa forma mesmo E Os paramentos Deles Que eu acho interessante E Eu coloquei Umas imagens Na chamada De hoje cedo E eu acabei Nem comentando Para explicar Mas Tem muitas Carregadas É carregada De muita simbologia E dos seus membros Uma profunda E sincera Reforma de si mesmos Ao contrário De ideologias Que pretendem Transformar a sociedade Aqui já está o recado Gente Aqui já está dado o recado É por isso Que vai entrar em choque Mesmo Com outras E Vertentes Ideológicas Antagônicas Com uma sincera Esperança De que o progresso Individual Contribuirá Necessariamente Para posterior Melhor E progresso Da humanidade E é por isso Que os maçons Jamais Participarão De conspirações Contra o poder Legítimo Escorrido Pelos povos Gente Eu acabei de falar Nos Estados Unidos Eu acredito Que isso não mesmo Mas aqui no Brasil Eu não boto fé Não boto fé mesmo Porque Brasil É Brasil Para o maçom As suas obrigações Como cidadão E pai De uma família Devem Necessariamente Prevalecer Sobre qualquer Outra obrigação E portanto Não dará Nenhuma proteção A quem agir Desonestamente Ou contra os princípios Morais e legais Da sociedade Aqui ele lista Algumas funções Os objetivos Perseguidos pela maçonaria Ajudar os homens A reforçar O seu caráter Melhorar Sua bagagem Moral E espiritual E aumentar Seus horizontes Culturais A maçonaria Universal Utiliza o sistema De graus Para transmitir Os seus ensinamentos Cujo acesso É obtido Por meio De uma iniciação A cada grau Então É uma longa Caminhada Os ensinamentos São transmitidos Através de representações E símbolos E Marcos Levi Continua Vamos lá São José dos Campos Temos envolvimento Na maçonaria Na cidade Isso Lions Rotary Isso é quase geral Não é Marcos É Caxicara Cidade tem Os seus Lions Os seus Lions Os Rotaries Conforme pesquisa A primeira loja São José dos Campos Foi inaugurada Em 15 de fevereiro De 1881 Local Do sol do casarão Da Tenente Neve Baracho Ah sim Caramba Sempre falou Quem fala disso aí Que você acabou de citar É o Altino Bondesan Viu Marcos Levi No livro São José Em 4 Em 4 tempos Isso mesmo Publicado em 1967 Boa recordação aí Gente Tem no caso A obediência Então ele tem que ser obediente A regularidade Né Dos seus Deveres E como eu falei Por exemplo Na maçonaria regular É exigido Que os seus Lions Professem uma religião Ou apenas creiam Ser supremo Chamado pelos maçons De grande arquiteto Do universo Título dado A Deus Então tem base Cristã Que está Para além De qualquer Credo religioso Respeitando Toda sua pluralidade A crença No ser supremo É ponto indiscutível Nos landmarks Para que se possa Ser iniciado Na maçonaria É uma realidade Filosófica Mas não um ponto Doutrinal Ou seja Exige-se Mas não é aquela Doutrina Por exemplo Como a questão De uma doutrina Católica É por isso Que a igreja católica Sempre teve Um atrito Com a maçonaria Isso Aqui no Brasil Isso vai Ficar muito mais Evidente Na questão religiosa Quando Eu acho Que no menino No menino No menino Guadalho do Papa É que Ele emitiu Uma bula Proibindo Proibindo Toda a cristandade Católica Que padres Envolvidos Com a maçonaria Não poderiam Exercer seus Ofícios divinos Isso vai entrar Em choque Com a Na estrutura Daqui do Império Do Brasil O padroado O padroado É um sistema Herdado De Portugal Em que Padres Biscos Até cardeais Aqui no Brasil Eram como se fossem Funcionários públicos Poderiam ser nomeados Pelo Papa Mas teriam que ser Reverenciados Ou referendados Em outro termo Referendados Pelo Estado Imperial Ou seja Até então O próprio Imperador Se não fosse maçom Mas ele era Simpatizante Da causa E a maçonaria Por enquanto Está ali Latente Ela vai começar Depois a Se libertar Dessas suas Amarras Principalmente Depois da Guerra Do Paraguai Mas a questão Da religiosa Era Isso mesmo Não é dogmática Bem lembrado César Ainda bem que Vocês me ajudam Aqui Mas Enfim O Papa Acabava Santa Sé Acabava Concordando Então Padres Maçons Se lembravam Isso normalmente É como se houvesse Uma harmonia E é assim que deveria ser Essa harmonia É como eu sempre falo E vou Levo para o lado Ideológico também As pessoas Política e ideológica As pessoas Podem não concordar Com o pensamento Desse ou daquele Mas o respeito Agora no caso Aí complica Porque se fala Tudo em Deus E a Igreja Católica Hoje eu Considero Uma parte dela Mais tolerante Mas tem outros Segmentos católicos Vão até além Do próprio Conservadorismo Católico E Não aceitam Não aceitam Mesmo A existência A coexistência Pacífica Mas naquela época No Império Aconteceu Só que aí se o Pablo Estou tentando lembrar Um nome Acho que é Leão XIII Não vou lembrar É muito nome Até a hora que eu esqueço Eu esqueço Mas ele emitiu Essa bula Proibindo Só que dois Bispos Dois Bispos Aqui do Do Brasil O Dom Vital De Oliveira É um bispo Do Pará E um bispo De Olinda Seguiram a risca O que o Papa Ordenou Afinal de contas A ordem Vinha da Santa Sé E suspendeu Os padres Maçons Dos seus ofícios Inclusive o Ângelo Agostini Na Semana Ilustrada Ele fez até várias Caricaturas E o Imperador O Dom Pedro II Considerou isso Como uma afronta E se Ele não soube Contorná-lo Foi mal assessorado Por essa Pela punição Que ele resolveu Punir os bispos Ele devia ter Um jogo de cintura Devia ter acionado Sei lá O representante Um anúncio Aqui no Brasil Não Resolveu punir Olha gente Mandou prender E foram condenados A trabalhos forçados Os bispos Pra aquela época Para um mundo Católico do Brasil Isso foi Um horror Depois que viu Que o estrago Estava feito A igreja Retira o apoio Do Império do Brasil É a questão Do ultramontanismo O Império Já começava a vir Frangalhos Já estava começando A vir frangalhos Depois de várias crises Mas a guerra do Paraguai Só apenas acelerou Perde o apoio Do Exército Que o Exército Volta já Com ideias republicanas Também A ir maçônicas Em contato Com as repúblicas Do Prata Vai perder o apoio Justamente da igreja Vai perder o apoio Depois Por último O último baluarte Que vai ser Os fazendeiros E inclusive Do Vale do Paraíba Por conta Da questão Da escravidão Então A maçonaria Então Ela começa Então Já Preparar o terreno Para o que Veia a ser Mais tarde A proclamação Da república Em 1889 E uma outra Corrente filosófica Que é o positivismo Que está atrelado Ali junto Com a maçonaria Ela vai encontrar Terreno fértil Aqui no 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 Brasil Deixa eu ver O que a senhora Está mencionando aqui A Regina Congrega em lojas Católicas Aí É isso que deve ser Gostei muito Congrega em lojas Católicos Evangelicos Budistas Muçulmanos Judeus Espíritas Até ateus Assim Ateu não Desculpa gente Ateus Eu tenho que acreditar Em alguma coisa Então desculpa Eu li errado aqui Ateus não são aceitos Satanistas Muito Então Gente Eu Esses comentários Que faz Tem um bode Estado Um bode Preto Sentado É a mesma coisa Que falavam Lá no passado Que Comunista Comia Crianças Eu comi aqui Gente É no caso Devorar Como os índios Faziam no Brasil Aqui Opa Romulo Fonseca Acabou de chegar O senhor Romulo Fonseca Boa noite Seja bem vindo Ao Resgatando São José Aí Isso mesmo O Duque de Caxias Gente Era maçom Luiz Alves De Lima e Silva O pai De Se não me engano Também O brigadeiro Luiz Alguma coisa De Lima e Silva Também Que ele Foi um dos regentes Ajudou a sufocar A revolução Liberal Inclusive o Duque de Caxias A revolução liberal De 1842 O que não deixa De ser uma Contradição O partido Conservador Mais assim Composto também Por maçons Que tinha tirado O partido liberal Do poder Com a interpretação Do ato adicional E depois Com a composição Do gabinete Zacarias Boas e Vasconcelos Volta Tudo está a zero Mas aí Depois da guerra Do Paraguai Começa a ter Essas Divergências E o Como mencionei O império do Brasil Vai perdendo As ideias Positivistas De Augusto Conté Junto com a maçonaria E prepara Para O terreno Para a proclamação Da república A convenção De Itu De 1873 É considerado O ápice Da Emancipação Da maçonaria Em se libertar Das amarras Que a tinham Ela tinha Atado a si mesmo Com o apoio Que dera A causa Monárquica Aqui no Brasil História tem disso São Histórias Suas contradições Enquanto foi interessante Esse apoio existiu Mas o próprio Império do Brasil Que já era um Anacronismo Na América A exceção Também teve Outro No México Também Quando se declara Independente Da Espanha É como um império Mas depois Dura pouco tempo O império mexicano Dura Se não me engano Um ou dois anos Com Augustinho e Túrbide Ah sim Ah sim Aí o Denis Rebouso Está mencionando Que o Temer Também é maçom Gente Eu acho que é raro Falar qual político Não é É Porque Faz parte Da engrenagem Política Social E Eu não vou nem Ficar arriscando Será que esse Eu acho que O modelo republicano É sim Maçom Ordem E progresso Que é um lema Positivista Também está relacionado Em parte Com a maçonaria Na realidade O lema Que foi inserido Da maneira Brasileira Seria Ordem Amor E progresso Mas por conta Da interpretação Da ala militar No caso Do exército Que resolveu tirar A palavra amor Ficou Ordem E progresso Sem ordem Não há progresso E vice-versa Gente Uma parte Que eu considero E já ouvi Muitas coisas Também Polêmicas Inclusive Algumas pessoas Leva até Pelo lado Irônico É o que diz respeito As mulheres Eu vou ler A informação Que está aqui No site Aventura Na história Quem tiver Uma informação Diferente Por favor Pode E deve Se manifestar Que nós Presamos aqui Pela pluralidade O tema Vou ter Abre aspas Não é eu Que estou falando Abre aspas O tema Da relação Entre mulheres E maçonaria Eu estou de olho no relógio Não quero estourar o tempo Entre mulheres E maçonaria É complexo E sem uma explicação Fácil Tradicionalmente Só os homens Podem ser maçons Através da maçonaria Regular Há evidências Embora o fenômeno Fosse raro Que algumas mulheres Tomassem o controle De acesso Em várias corporações Antes do surgimento Da maçonaria Especulativa Alguns dos estatutos Da Deidade Idade de referência Mostra por exemplo O comércio Do livro De Paris 1258 Os estatutos Da guilda Dos carpinteiros De Norwick 1375 Ou os estatutos Das lojas De York 1693 Isso mesmo Na França O cavaleiro de Rensei Em seu famoso Discurso maçônico De 1736 Contém A mesma proibição Mas é menos Uma questão de princípio Do que a defesa De pureza De nossos costumes Fecha aspas Então Até onde eu sei Sim A participação Se ela não é totalmente Vetada Ela é restrita Ao Seguimento masculino E aqui No caso Tem vários ritos A maçonaria Composta por graus Simbólicos Filosóficos Que eu já mencionei E Cada rito São vários ritos Mas cada rito Tem suas características Particulares Assemelhando-se Ou divergindo Há divergência também Não é unânia De um outro Em aspectos gerais Em detalhes Mas convergindo Em pelo menos Um ponto comum A regularidade maçônica Isto é O reconhecimento internacional Amparado pela Constituição de Anderson No mundo Já existiram Mais de 200 ritos E pouco mais de 50 São praticados atualmente Os mais utilizados São o rito de York O da emulação O rito escocês Antigo e aceito A donita mita A donita mita E o rito moderno Também chamado De rito francês O moderno Na Europa Que é esse que Veio para o Brasil Junto Esses três ritos Detêm Praticando mais de 99% Dos maçons Aqui chamado De especulativos Gente E as lojas E templos Regina Ribeiro A mulher não precisa Entrar na nossa Não Pois já é um ser Espiritualizado Um homem é um ser Aham Olha Aí mais uma Um posicionamento Muito bem E temos que respeitar É um Eu O que eu acredito Sim que eu defendo É a pluralidade De ideias Muito bem Embasadas Que Aqui não se trata De fake news E Gente Eu já vi Cada coisa Que Olha É absurdo É por isso que eu gosto Muito da participação E aqui No caso Uma senhora Dando A sua contribuição Para o resgatando São José dos Campos Uma coisa que eu acho interessante Os maçons juntos Se formando lojas maçônicas Para trabalhar Nos graus simbólicos As lojas Não são os edifícios Onde se reúnem Aqui ó Isso aqui é interessante Não é o prédio em si Que tem características É Ao mesmo tempo Gregas Que é os pilares Eu acho bonito Aqui em São José dos Campos Eu já vi Já passei Em Cruzeiro Também tem lá Fica na Rua Nesrala Rubes Aqui Se não me engano Na Mário Galvão Se eu te falei errado Alguém me corrija Por favor Mas o Assim O telhado Sei lá Se é o O teto Em forma de pirâmide Por conta Da questão Da Santíssima Trindade Por que Que Uma Do símbolo Da maçonaria Ser aquele triângulo Com o olho Dentro É a Santíssima Trindade Converge O olho O olho de presente O olho de ciência De Deus O arquiteto Do universo Que tudo vê Tudo percebe Então As lojas aqui Não são os prédios em si Como eu Na minha Inocência Quando criança Eu achava que era Uma simulina de uma loja Mas vamos comprar o que Numa loja Mas não se trata disso Eles Não são edifícios Mas a própria organização Também pode ser Cedida pelos maçons A ordens patrocinadas Pela maçonaria Também Há uma espécie Eu diria De auxílio Até convênio Por exemplo Como a ordem De Molé Mas tem que Congregar Dos seus próprios Princípios Gente E a ordem Dos escudeiros Da távola redonda Que vai fazer Uma Comparação Lá na Idade Média Na época da Inglaterra As diversas Macionais Nacionais Estão divididas Por oficinas Que podem ser Constituídos Por lojas Ou por Triângulos Maçônicos Ou ainda No rito escocês Com o nomínio Sete maçons Nos quais três São mestres Aqui tu fala Também Dos graus Maçônicos É bastante extensa A referência Feita ao Templo de Salomão Então Vamos fazer Não só Referências cristãs Mas também Bíblicas Como descreve O Livro dos Reis E aqui vai citar Alguns livros bíblicos E deixa eu restar A presença De Ofélia Vitória Boa noite Ofélia Seja bem vinda Ao Resgatando São José dos Campos Muito obrigado Por essa participação Gente Eu vou Aqui Tem uma parte Aqui A decoração do tempo Também é codificada Uma é fixa Com alguns elementos Mudam Aonde eu estive Eu me encantei Eu não sou maçom Volto a dizer Eu não sou maçom Fui muito bem acolhido Fui tratado Com uma Com uma referência Uma reverência Que talvez eu não merecesse Mas não Fui convidado Fui muito bem tratado Nós abriu espaço Inclusive abrimos espaço Para o debate Que foi muito interessante Mas eu fiquei encantado Com a estrutura interna Ou seja Isso foi em 2017 Aos 47 anos Faz 4 anos Aos 47 anos Eu constatei Inloco Eu volto a dizer Pessoalmente O que eu já sabia Através de livros Mas Que Consegui Descortinar Ou seja Eu já não sabia Que era dessa forma Que não era da forma Como muitos no passado Tinham passado Para nossas crianças Marcos Levy menciona Para entrar na sociedade Necessário convite A aprovação Ah da esposa Boa Marcos Boa Tem Verdade A decoração Negotificada Uma corda a nós O ramalhete Serrilhado O radior do templo Abaixo do limite Enfim Tem vários aqui Que eu acho Não precisa Quem manda Concordo Plenamente Concordo Eu estou casado Há quase 32 anos E eu sei muito bem O que é isso Quem manda É a esposa Temos que ser Ali Não vou dizer Subservientes Mas temos que Contemporizar Bom lá gente Vamos Para outra parte Que eu acho interessante A presença mundial No Brasil Vamos falar aqui Então do Brasil Voltar a falar De Brasil A primeira lógica Maçona brasileira Aqui no Brasil Que está mencionando Em 1796 Foi em Pernambuco O Areópago De Itambé Instalar para o Manuel A rua da Câmara Esse foi o padre Olha gente Olha aí Um padre carmelita Que deixou a batina Para estudar medicina Na Universidade de Montes Pelliers Na França Eu estou lembrando Isso aqui Que eu aprendi Isso na faculdade Estou recordando Isso daqui Após se especializar Em botânica Ele retornou A Pernambuco Ele fundou A sociedade filosófica E viria a influenciar Anos mais tarde A conspiração Dos suas sunas E a revolução Pernambucana A revolução Pernambucana Ela foi Uma tentativa De implantar Uma república De fato No Brasil Com ideais liberais Liderais maçons Como estamos Vendo aqui E claro Foi duramente reprimida Pelo conde dos arcos Sete anos depois Já no período Da independência Volta E não é só em Pernambuco É a confederação Do Equador Que vai contestar A autoridade do imperador Dom Pedro I E todos A maior parte Dos seus líderes São enforcados Não adiantou Pedir clemência Para o imperador Para mostrar Sua autoridade E olha a contradição Gente O Dom Pedro I Sempre foi bem Contraditório Sabendo que Muitos maçons Estavam envolvidos Nessa conspiração Ele ainda sendo Um maçom Ou pelo menos Se dizia maçom Como o caso Que ele era Batizado como Guatimozin Ele não Titubeia Inclusive Ele manda fuzilar O Joaquim do amor divino Frei Caneca César Lourenço Isso prossegue A maçonaria A maçonaria A maçonaria Apesar de ter Se arquitetado A independência americana Foi perseguida Não me recordo A data Mas parece Na década de 30 O César Eu acho que Essa parte Está relacionada Durante o período Do New Deal Que se segue A crise Da quebra bolsa De valores Nova York Entre a grande Depressão E Diferente Mantendo as devidas Proporções Tinha que arrumar Um culpado Tinha que ter um Bode expiatório E o New Deal Do Franklin Delano Roosevelt Ele Ele seria Digamos aí A NEP Ao contrário Que o New Deal Salvou os Estados Unidos Da bancarrota Pela primeira vez Criou um seguro Desemprego Nos Estados Unidos Mas Alguns críticos De Roosevelt Chegaram A criticar Que ele estava Encaminhando Para um Um governo De cunho Socializante E a mesma coisa Em outro No sentido oposto Foi quando O Lenin Na União Soviética Precisou Adotar Práticas Capitalistas Para Alavancar A economia Causada Depois da Guerra Civil Então São contradições Mas no caso Aqui Ela foi perseguida Sim Agora que você Colocou Entre as décadas De 30 e 40 Foi no período Do Com certeza Tem o Harding Que ele Nunca se reelegeu E depois Já entrou O Roosevelt Que ele ficou Um bom tempo Na chefe Comandando O governo Norte-americano Sim É como falei Seja Brasil Qualquer lugar Tem a história Tem suas contradições É a mesma coisa Que os judeus Gente Os judeus Nós já falamos Aqui algumas vezes Os judeus Ajudaram Muito E muito É Reis Falidos Isso na época Do mercantilismo Mas quando O clamor Católico Falava contra eles Os pogrons Não demoravam A acontecer Então no caso Da maçonaria Com certeza É isso também A maçonaria No caso Esteve presente Em momentos Fundamentais Da história Do Brasil A independência Foi falada A proclamação Da república E aqui A abolição Da escravatura Alguns autores Dizem que não Mas teve participação Sim De maçons No meio Da campanha Abolicionista Mas ao mesmo tempo Houve A anti-maçonaria A oposição A maçonaria Capitaneada Entre outras coisas Por fatores Religiosos Na maioria das vezes Deixa eu ver aqui Foi definido Como uma oposição A maçonaria Não há um movimento Anti-maçonico Homogêneo Não existiu De uma forma Global Uma perseguição Como houve Contra os judeus Os judeus Sempre foram Perseguidos Judeu Era Fala-se muito Do holocausto Nazista E realmente É o que aconteceu Mas muitos Ao longo da história Judeus Foram Perseguidos Assassinados E a maçonaria Também Aqui o site Menciona Alguns Os críticos Incluíram grupos Religiosos Políticos E teóricos Da conspiração Aqueles Que defendiam As teorias Da conspiração Maçônica Como a teoria Da conspiração Judaico-maçônica Ou a conspiração Judaico-maçônico Comunista internacional Gente Não dá Mas as pessoas Para perseguir Inventam Muita coisa Olha as contradições Conspiração Judaico-maçônico-comunista Internacional Certos Antimaçom Destaque Como Nesta Helen Webster 1876 Onde Nasceu E morreu 60 Criticaram Inclusivamente A maçonaria Continental Havendo Boatos Contra a maçonaria Que data Do século XVIII E Não tem Nada Que comprove Que a maçonaria Estava pretendendo Isto Ou aquilo Mas foram Perseguidos Aqui também Boatos Diretos Por parte Do autor Deste Do Nesta Helen Como Caso A fraude De Taxio E Outro Também A posição Política Que surgiu Após o caso Morgan 1825 Dando origem Ao termo Antimaçonaria Que ainda Hoje É usado Nos Estados Unidos Tanto Pelos maçons Em referência Quanto Pelos seus Próprios Críticos E aqui No caso O mais clássico Ah Falei certo Achei aqui O Papa Leão XIII O Papa Leão XIII Foi um dos mais ferrenhos opositores A sociedade secreta A qual designou o reino Reino de Satanás Em 1884 A sua última condenação Dada em 1902 Na encíclica A não ingresse Endereçada a todos os bispos do mundo Em que ela armava da necessidade urgente De combater a maçonaria Opondo radicalmente Essa sociedade secreta Ao catolicismo Há acusações sobre Paulo VI E alguns cardeais da igreja Relacionários a uma loja É claro Eu não duvido Eu não duvido Porque Nem sempre aquele que Critica Que ordena Ele tem lá Desculpa a expressão que eu vou usar aqui Tem o seu rabo preso E não escapa Inclusive a muitos líderes católicos No Brasil Império Havia clérigos maçons E a tentativa de alguns bispos ultramontânticos É o que eu citei agora há pouco A questão religiosa Dom Vital Bispo de Olinda Recebeu forte apoio Mas foi preso Pelas autoridades imperiais Até 1983 Olha gente Perto de nós Perto de nós Até 1983 A pena para católicos Que se associassem A maçonaria Era ser excomungado Eu tinha 13 anos Com a formulação do novo código De direito canônico Que não mais condenava A maçonaria Por isso também Muitos pensavam que a igreja Houve aceitado A igreja não aceitou Ela tolera No entanto A congregação para a doutrina da fé Que é o novo nome da inquisição Um nome bonito Tratou de esclarecer Mal entendido Afirmando que Permanece imutável O parecer negativo Sobre a maçonaria E a pena descomunhão Para os que eram se associados Pois é Diz e não diz A mesma declaração Foi o ano mais tarde Reiterada E aplicada em todos os detalhes A luz Dos novos tempos Gente A maçonaria também É perseguida pelo islã Ou sei Pelos islâmicos Eu não vou Me alongar muito Já está dando a hora Já Oposição política Aqui já falamos Bastante Entre outras coisas Agora Eu relatei Que eu estive Num templo maçom Para fazer uma Proferir uma palestra Mas Em 2012 Ou seja Há nove anos Academia Cachoeirense De Letras e Arte Da qual eu faço parte Na época eu estava Como membro de junto Ela foi Digamos assim Ousada Mas arrojada E eu acho interessante E ela promoveu um debate Na câmara municipal Como foi convidado Um representante Maçom Um padre Salesiano E um ateu E coube a este Que vos fala Seu mediador Um dos Não único Um dos mediadores Gente O que eu vi Por parte O que eu participei Que eu lembro Eu percebi ali Pelo menos Na pessoa desse padre Eu até cito o nome dele Que é um padre Já com mais de 90 anos Um padre Totalmente diferente De muitos padres Que eu já conheci Um padre culto Padre Mário Bonatti Ele De formação Bem antiga Ou seja Ele ingressa Ele do conservadorismo Católico Ele simplesmente Falou Já passou da hora De a igreja Aceitar a maçonaria Estendendo a mão Houve Por parte Da figura Do maçom Algum momento De exaltação Porque Ele relatou Ao longo da história O que a maçonaria Passou Não tiramos a razão dele Obviamente Interessante Que o ateu Apesar de não Crer em nada Ele simplesmente Falou Nós temos que Respeitar pontos De vista divergentes E ele citou Que eu costumo Falar assim Os pontos de vista divergentes Estão no campo religioso No campo político Ideológico No campo Até mesmo É E nos outros Palavras No campo assim Da orientação Sexual Não cabe A Qualquer um de nós Apontar o dedo Para o outro E eu achei interessante Foi um Batismo de fogo Porque Gente Eu estava tremendo Tremendo Claro E Afinal de contas Até então Nós Vem uma Maçom E uma pessoa Muito educada Por sinal Como falei Se exaltou Em determinado momento Porque Já era Se esperar Eu acredito Que ele tenha imaginado Que fosse encontrar Na figura do padre Alguém Embora ligado Ao clero católico Alguém que fosse Justificar Justificar Os erros Da igreja católica Diante Da maçonaria E não foi o que aconteceu Então foi muito produtivo Infelizmente Não repetimos A experiência Que deveria ter acontecido E o que eu gostei Sim É que Quando eu fui convidado Eu fui muito bem recebido Vamos lá O que que a Regina Ribeiro Em Cuba A maçonaria Ajudou o Fidel Pois ele seria fuzilado Hoje as reuniões Em Cuba Tem um oficial Do governo Cubano Nas reuniões Ah sim Ele percebeu A força maçonaria Essa forma As reuniões É É como nós comentamos Dona Regina Em alguns momentos A maçonaria Ora ela ajuda Ora ela é ajudada E ali quando Há um interesse Fidel tinha Os seus interesses Obviamente E agora Questão de vigiar Pra que né Não Eu acho que quando Tenta se proibir Sob diversos Espectos ideológicos De qualquer natureza É aí que é pior Olha o que aconteceu A gente está acontecendo Em Mianmar Mianmar Antiga birmana Foi governada Durante muito tempo Pelos militares Terminou o período Da ditadura Eleições livres E experimentaram Uma fase De democracia Agora Foi reeleito Pela esmagadora Maioria da população Com participação Dos observadores Internacionais E a primeira coisa Que a junta militar Fez quando tomou o poder E prendeu a presidente Foi cortar o sinal Da internet Proibindo Aglomerações Passeatas Movimentos E já tem Três mortos Agora Mianmar está tendo Contra si O mundo todo O secretário-geral Da ONU O Andrés Guterres Já está querendo Levar o caso Mais adiante Então para que Se não concorda Se não concorda Simples É Passe A não ser que Vai configurar Uma ameaça A existência Do próprio estado Que nem sempre A maçonaria Até onde eu Pude perceber Ela foi muito mais Julgada Do que Antes de conhecê-la E eu Volto a dizer Quando criança E eu fui Orientado Dessa forma Eu fui coroinha Já falei Os padres Ali em Cachoeira Paulista Falavam a mesma coisa Coisa do demônio Coisa do diabo Satanás Como está aqui O Papa Leão XIII E a igreja A meu ver Está tentando mudar Muito E dar um passo Significativo Qual que é o nó Principal Na garganta Que foi ao longo Do tempo De muitos Papas É a questão Do holocausto Judeu Não por acaso Pio XII Não foi canonizado Teve participação Sim Pode ser Uma participação Passiva Ou ativa Mas que seja Pio XII Ignorou O que acontecia Nos campos de concentração Então a visita Do Papa Francisco A uma sobrevivente De Auschwitz Sem alarde A imprensa Ele não avisou Que ia Foi lá E visitou Como aconteceu Também A aproximação Isso já começou Com o Paulo VI Embora Tenho muitas críticas A Paulo VI Eu não Mas muitos Eu tenho muitas críticas A Paulo VI Foi Paulo VI Que Estabeleceu A aproximação Com a igreja ortodoxa Separada Desde 1054 No sismo De Constantinople Meus amigos Irmãos Brigando Em nome de Deus A revolta De Lutero É uma E assim por diante E O Papa Francisco Deu um passo Volto a dizer Fantástico Eu creio Eu creio Assim que O Papa Francisco Se ele tiver Mais Uma longevidade Assim espero que tenha Ele não vai Causar Mas enfim Já tem Inclusive no Brasil Eu tenho católicos Pedindo a cabeça dele Um absurdo Que eu vejo Nos noticiários Aí é o papel Dos ateus Gente Ateus Tendo que defender O Papa De determinados Católicos Mas Sobre a maçonaria Foi um passo Enorme E eu pude Presenciar isso Eu pude presenciar isso Mantenho contatos Como falei Não comungo totalmente Dos princípios Admiro E muito Admiro Pela O auxílio Aos seus pares O auxílio É uma filantropia Os respeitos Enfim E pela intelectualidade Porque eles são muito intelectuais Meus amigos 21 horas e 9 minutos O que eu tinha para falar Sobre o dia internacional Do maçom Do pedreiro Do pedreiro Vamos falar aqui Maçom em francês É pedreiro Então parabéns A todos os pedreiros Do mundo Parabéns Aos maçons E Quem sabe Depois dessa pandemia Eu possa novamente Quem sabe Visitar novamente Um templo maçom Se assim For convidado Para proferir Uma humilde Palestra Ou apenas trocar uma ideia Muito obrigado Pela atenção de todos Tenha uma ótima noite De segunda-feira Bom descanso E uma ótima semana Continuar na semana Uma ótima terça-feira Muito obrigado pelo carinho Tchau, tchau Até mais gente